...de José Ricardo depois de ter recuperado da lesão. Na quinta jornada da segunda fase do campeonato, o campeão nacional foi à Madeira de frontar o cabo. A equipa visitada entrou mais forte e chegou mesmo a colocar o Benfica a uma distância de 4 pontos. 9-5 era o resultado, mas no fim do primeiro período os madeirenses já venciam por 18-12. Segundo tempo novamente favorável à equipa do arquipélago, o Benfica esteve a perder até meio do segundo período, onde o cabo colocou os encarnados a uma distância de 7 pontos. O Benfica deu a volta, recuperou os 7 pontos e colocou-se na frente a vencer por 39-32 ao intervalo. Terceiro tempo com o Benfica a continuar na frente, chegando a ter uma diferença de 13 pontos. 58-51 era o resultado. No último período o cabo não conseguiu acompanhar o ritmo que os encarnados impuseram na segunda parte, faltavam 6 minutos para o final e o Benfica já vencia por 10 de vantagem. O marcador fechou em 78-62, vitória dos encarnados que seguem líderes no campeonato.